Hoje eu vou ver um vídeo para vocês sobre, vou falar um pouquinho sobre a guerra russo-japonesa então vou mostrar todo o contexto, tudo que inclusive desencadeou a evolução russa, judeu desencadear a evolução russa e vai ter no final a indicação de filmes para vocês, então assiste até o final Bom, o que foi a guerra russo-japonesa? Que estava em disputa em algumas regiões da Manchúria, de Porto Arto que é uma região ali perto da Coreia e da Coreia também Então o que estava acontecendo? Preciso me voltar um pouco no tempo, porque o Japão vivia no período da restauração Meiji Então o que estava acontecendo? O Japão estava tendo um processo de expansão industrial, de desenvolvimento industrial com o imperador Meiji, tem um vídeo, deixa aqui no card aqui Então também ao mesmo tempo a expansão de um nacionalismo muito grande dentro da região dentro do Japão E o Japão fez aliança com os ingleses, né? E depois também fez uma aliança com os americanos Então o Japão começa a se expandir nesse período nas regiões do sudoeste Queremos expandir nas regiões ali do sudoeste do sudoeste asiático Bom já os russos eles tinham uma aliança com os franceses mas a gente sabe como é que ajuda de francês em conflito, né? Só dá merda Bom Então o que que geralmente que aconteceu? Esses países a Rússia e o Japão estarão em guerra não teve uma declaração formal de guerra mas o Japão foi assim, atacou como o Japão tinha um exército muito mais moderno então ele venceu dos russos Olha só, o tamanhozinho do Japão o tamanhozinho da Rússia, né gente? Comparação de população e tudo mais, né? Então a economia russa se deteriorou muito desse desse período e começou a ter uma série de revoltas dentro da Rússia então dentro deles o encuraçado o Potenkin que ajudou depois a desencadear a revolução russa né? Depois teve a batalha de Tsushima que definiu o final da da guerra russo-japonesa e depois tivemos o tratado de Portmalt que que foi um tratado que deu fim a guerra russo-japonesa ok? Então é mais ou menos isso se inscreva no canal ative o sininho dê seu joinha e é isso aí gente valeu Tchau